Peguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar, tudo se foi Nada restou pra mim Por isso estou aqui agora, vou embora sem pensar No que ficou pra começar ali Mas eu só tinha duas horas pra voltar, tudo se foi Nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se foi, para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se foi, tudo vai passar